Meu nome é Euclides Barbosa de Oliveira, eu sou cirurgião, especialista e mestre em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial e nós coordenamos um serviço, um grande serviço de cirurgia e traumatologia maxilofacial do Hospital de Urgência de Goiânia. Eu, inicialmente, quero definir para vocês o que é a cirurgia buco-maxilofacial. Uma especialidade, como qualquer outra, que cuida de todos os traumatismos da face, da boca, por isso o nome buco-maxilofacial, mas não só o trauma, as patologias, as doenças, os tumores, onde o cirurgião buco-maxilofacial, normalmente, em relação aos tumores, e se for tumor maligno, ele atua junto com o cirurgião oncológico, o oncologista, mas a cirurgia buco-maxilofacial é uma especificidade ampla. Nós também fazemos a parte de deformidade da face, que é uma área bem complexa, onde você tenta levar a face das pessoas a um padrão aceitável, universalmente aceitável, e isso é feito também pelo cirurgião buco-maxilofacial. Um detalhe que a gente precisa falar é que a cirurgia buco-maxilofacial é uma especialidade da odontologia. Não há médico, vamos dizer, não há médico especialista que traga esse título de especialista em cirurgia e trauma maxilofacial. O serviço do Hospital de Urgência de Goiânia, o trauma de face, foi iniciado junto com o hospital. Nós estamos aqui desde a inauguração do hospital. O nosso trabalho aqui nesse hospital é também só a parte de urgência, emergência. Nós atendemos na linha de frente de emergência, na sala de emergência. E nós temos aqui uma média mensal entre 70 a 65 cirurgias por mês. Feito por uma equipe, uma equipe que conta com 17 cirurgiões. E mais recentemente, há dois anos atrás, nós iniciamos o serviço de residência em cirurgia e traumatologia maxilofacial. E nós hoje trabalhamos com cinco residentes. A residência é feita através de concurso público. São dois residentes por ano. E a duração da residência são de três anos. A demanda do serviço de cirurgia maxilofacial no UGA é uma demanda grande. Nós chegamos a alternar com a cirurgia geral. Então, o número de cirurgias realizadas pela equipe da FACE, em alguns meses, ultrapassa o número de cirurgias feitas pela cirurgia geral. Então, nós estamos mais ou menos em terceiro lugar no volume de cirurgia desse hospital. Então, o trabalho nosso começa desde o atendimento primário lá na emergência. Esse paciente é conduzido, então, feita a emergência, ele é conduzido para os procedimentos. Após a estabilização, vai para o centro cirúrgico, opera esse paciente. E nós seguimos, fazemos a preservação desse paciente durante os primeiros 15 dias no ambulatório. Temos uma média de 20 pacientes por dia de animalapotório. Pacientes que vêm para revisão e pacientes novos que chegam via ambulatório. Ou seja, pacientes que não estão em situação de emergência, eles chegam fraturados, mas via ambulatório. E os pacientes de emergência, nós atendemos na sala de emergência. A equipe também, ela desloca em todo o segmento do hospital. Por exemplo, nós atendemos as UTIs dos pacientes com lesões específicas da nossa área. Nós atuamos em todos os blocos de enfermaria, com os pacientes também traumatizados de face. E esses pacientes, normalmente, eles são associados com outros traumas. Por exemplo, um dos traumas mais comuns que a gente tem junto com a cirurgia buco-maxilifacial é a neuro. O trauma neurológico. Então, a neurocirurgia é muito comum a associação dos pacientes que têm trauma de face e que também têm trauma neurológico ou trauma ortopédico. Na verdade, a cirurgia buco-maxilifacial, ela é um... Ela integra um serviço global do Hospital de Urgência de Goiânia. Nós temos na sala de emergência, nós temos... Quem fica na sala de emergência? Um neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião vascular, o cirurgião buco-maxilifacial e o ortopedista. Essa é a linha de frente, em termos gerais, do atendimento de urgência do Hospital de Urgência de Goiânia. Então, o desenvolvimento desse trabalho, após 20 anos de instalação nesse hospital, nós conseguimos um desenvolvimento muito grande. Hoje, nós temos técnicas cirúrgicas criadas no próprio Hospital de Urgência de Goiânia. Nós temos técnicas que nós fomos criando e evoluindo ao longo dos tempos, e nós criamos isso durante esses 21 anos de existência do Serviço de Cirurgia Maxilifacial desse hospital. Eu queria ressalvar a importância, e aqui agora me permita um pouco de filosofia, a importância do trauma de face. Não há o que se dizer de pacientes mais simples, mais humildes, ou pacientes com maior instrução. Todos não querem defeito na sua face. Então, vocês devem entender o esmero, o esforço que nós fazemos, para que esses pacientes, que nós devolvemos a identidade do paciente. Então, por isso, é uma especialidade de importância capital. Eu penso, não porque eu sou especialista, não porque eu faço isso. É porque é assim. As pessoas não aceitam a face deformada, por mais simples que elas sejam, e o cirurgião tem que se desdobrar para tentar devolver essa face à sua forma normal, ao seu fenótipo normal, e a pessoa realmente não ter nenhum constrangimento social por causa de deformidade que, eventualmente, possa aparecer após traumas. E diga-se de passagem, o trauma de face são traumas grandes, são traumas que impressionam muito pela deformação que eles provocam, e também pela função. Então, na face, a gente tem inúmeras funções. Função mastigatória, função digestiva começa pela boca, função respiratória começa pela face, função visual também é na face. A gente tem, realmente, tem muito cuidado com todas as funções que estão juntos, que iniciam pela face. Por fim, o que nós temos que dizer é que os pacientes que têm o trauma de face, que eles procuram especialista, porque é comum as pessoas, às vezes, serem atendidas, não sei qual a razão, mas serem atendidas em alguns pontos, onde não tem algum local que não tem um especialista, e depois elas ficarem com disfunção ou com déficit que tem que ser corrigido a posterior. E aqui eu quero sempre relembrar a frase de um grande cirurgião francês que chamava Paul Tessier, que ele sempre diz, ou dizia nos seus livros, o paciente jamais terá chance igual à primeira. Portanto, a primeira vez que você tem trauma de face, você procura um especialista que sua chance é maior para que, realmente, tudo aconteça como deve ser.